Não, olha isso. Eu tava lendo na internet uma notícia incrível. Os cientistas descobriram que os homens que são os melhores amantes e tem a maior chance de ficarem milionários são os ruivos e de aparelho. Ah, eu quero! Pronto, já tá na net. Beleza, mas por que esse lance aqui de aparelho? Por onde você anda clicando? Clique. Já tentou no novoestadão.com.br? Vídeos, podcasts, blogs, no Estadão que você monta com a sua cara. Clique.